A gangue tá presente, adivinha, quem chegou no baile, é a gangue, pô Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focado e capacitado, em tacar forte nas novas E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2, 1, 2, VIP, exalando o corpo do pai, exalando o corpo do pai, do pai Faz de tripitizinho na minha cama, joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bomba, e no outro dia liga e fala que me ama